Amor 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 de batom por toda a cama, aumenta o drama de quem ficou sozinho, abraço a camisa com muito desejo, vendo seu peixe no meu colarinho, na noite passada, nos momentos luros, eu dividi tudo com a mulher amada, mas só me restaram daquela emoção, uma louca paixão, minha camisa manchada, no triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa, meu pranto ameniza, é abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa, no triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa, meu pranto ameniza, é abrir as portas do meu guarda-roupa, e ver sua boca em minha camisa, no triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa,